Vamos lá, galera. Então, agora que a gente já definiu a diferença de antítese para paradoxo, vamos só dar uma olhada aqui no nosso material. Olha o exemplozinho aqui para a antítese. Subiu aos céus, desceu aos infernos. Tem antítese em subiu e desceu, e em céus e infernos. E no exemplo do paradoxo, veja o que a gente tem. Esta claridade obscura que cai sobre a paisagem. Como é que pode ser uma claridade obscura? E depois a voz do silêncio. Como é que pode ter voz se está em silêncio? Agora aqui, eufemismo. Figura que vira e mexe, cai em prova e muito utilizada no nosso contexto social. Ela é a atenuação de um pensamento desagradável. Se você não entendeu muito bem o que é atenuação, é amenização, suavização, abrandamento. Então, o camarada não vai pegar pesado, ele vai pegar um pouco mais leve. Por exemplo, ao invés de chamar uma pessoa de gorda, você vai chamá-la de fofinha. Ao invés de dizer que uma pessoa é mentirosa, você vai dizer que ela faltou com a verdade. Ao invés de dizer que uma pessoa morreu, você vai dizer que ela foi desta para uma melhor. Então, veja aqui os exemplos. Judas pensou em por termo à vida, arrependido do que fizera. Por termo à vida é se matar. Ele pensou em cometer suicídio. Depois, o aluno não era muito inteligente. Ai, que maldade. Está querendo dizer que o aluno era burro. Agora, existe um negócio chamado disfemismo, que nunca caiu em prova de concurso público, mas que existe. Porque, na verdade, nós temos cerca de 300 figuras de linguagem, mas em prova de concursos públicos, no máximo, caem 8 ou 10. Tanto que as de pensamento e as de palavras são, assim, as que basicamente caem nas provas. O disfemismo é ao contrário. Ao invés de amenizar, vai escrachar. Então, por exemplo, o camarada morreu. Ao invés de eu falar, por exemplo, que ele foi desta para uma melhor, que seria um eufemismo, eu vou dizer que ele foi para os quintos dos infernos. Caraca, isso não tem como ser eufemismo, porque agora eu coloquei uma muito pior. Então, isso é um disfemismo, tá? Mas isso aí, graças a Deus, não cai em prova, não. Agora aqui, ó. Gradação. Essa é bem tranquila. Figura que corresponde a uma sequência de palavras de força crescente ou decrescente. Vai, corre, voa e nos vingue. Aqui cresceu. Agora depois, era somente um sopro, uma sombra, um nada. Aqui foi perdendo força, mas também o quê? Gradação. Hipérbole. Vamos marcar um asterisco, porque cai bastante em prova. Figura caracterizada por um exagero favorável ou desfavorável que destaca uma ideia. Muito comum na linguagem publicitária e na linguagem corrente, onde algumas hipérbole são bastante frequentes, como morrer de rir, molhada até os ossos. Veja aqui esse exemplo. Os rios foram formados do sangue dos heróis mortos na batalha. Então, sempre a hipérbole vai ser definida pelo exagero. Eu só tenho que tomar cuidado de uma coisa, para ver se de fato é exagero ou não. Então, imagina só, o pai do João, meu amigo, tem uma fazendinha. E aí, lá na fazendinha dele, tem seis bois. Aí eu digo que o pai do João é muito rico. Que ele tem uma fazenda com um milhão de cabeças de gado. Isso é um exagero, caramba. Ele tem seis bois. E eu estou dizendo que o cara tem um milhão de bois? Isso é exagero. Isso é hipérbole. Agora, e se realmente o pai do João tem um milhão de cabeças de gado? Se ele realmente é rico para caramba, tem um monte de boi. Aí eu falo assim, rapaz, o pai do João tem um milhão de cabeças de gado. Eu não estou exagerando, eu estou falando algo que é concreto. Então, eu não estou utilizando a figura de linguagem hipérbole. Eu sequer estou utilizando uma figura de linguagem. Eu estou utilizando uma linguagem denotativa. Então, às vezes, o avaliador pode criar uma estratégia para te ludibriar com a ideia da hipérbole. E, às vezes, não é uma hipérbole. Então, você tem que ficar ligado nisso. Agora aqui, prosopopeia ou personificação. Figura caracterizada pela atribuição de uma propriedade de um ser vivo, ser humano ou animal, a um ser abstrato ou concreto inanimado. Na verdade, aqui é atribuir vida a elementos que não têm vida. Então, vamos lá. A nuvem chorava naquela noite. Quem é que chora? Você, eu, não a nuvem. Então, isso é uma prosopopeia ou personificação. Geralmente, nas provas, aparece a palavra prosopopeia. Porque o cara confunde com onomatopeia, por exemplo. Se o avaliador colocar personificação, ele não derruba ninguém. Então, por isso que ele gosta de colocar prosopopeia. Depois, a chuva lamentava a morte do artista. Quem lamenta alguma coisa sou eu ou você. A chuva não lamenta nada. Então, isso é uma prosopopeia. Continuando aqui. Perifrase. Figura que consiste em expressar por um grupo de palavras o que poderia ser dito em uma só. A sétima arte, o cinema. O quarto poder, a imprensa. Outras expressões mais conhecidas. A rainha dos baixinhos, a xuxa. O rei do futebol, o Pelé. E aí, continuando aqui. Ironia. Esta figura consiste em empregar determinada palavra ou expressão em sentido oposto ao seu sentido habitual. Na verdade, a ironia funciona da seguinte forma. Eu vou dizer uma parada, quando na verdade eu queria dizer uma outra coisa. Então, olha aqui os exemplos. Esse menino que acaba de arranhar meu carro é muito bem educado. Ora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O moleque acabou de arranhar meu carro. Eu quero dizer que ele é uma peste. Não que ele é muito bem educado. Então, esse menino é bem educado, hein? Está ali o pai dele e pega. Menino, para com isso. Você acabou de ver o moleque arranhando teu carro. O pai dele correu para evitar que ele arranhasse mais. E aí você fala, nossa, seu filho é um anjo, hein? Que menino educado. Olha que ironia. Isso é ironia. Estou dizendo uma coisa, mas na verdade, aqui, eu estou pensando outra. E a ironia nem sempre é percebida, né? Agora, se o cara é sagaz, ele percebe a ironia. Olha aqui um outro exemplo. O lutador de sumô geralmente é bem magrinho. O lutador de sumô é enorme. E existem várias situações para ironia. Por exemplo, eu marco meio-dia. Combino contigo, meio-dia para a gente almoçar. E aí você chega duas horas da tarde. Pô, mas eu marquei meio-dia. Meio-dia. Eu tenho o hábito de comer meio-dia. Eu nem tenho. Mas eu estou dizendo aqui, eu tenho o hábito de comer meio-dia. E aí você chega duas horas da tarde. Eu falo assim, hum, que isso, hein? Pontoal, hein? Estou sendo irônico. Marquei meio-dia. Você chegou duas horas da tarde, duas horas depois. Pô, hein? Pontoal, hein? Agora, estou em uma sala de aula. Aí eu, sei lá, peço para o aluno fazer um trabalho de casa. Ó, amanhã, quero um trabalho, tal, tal, tal. Aí chega no dia seguinte, peço para abrir o caderno. Não tem nada. Aí a primeira reação que eu tenho. Oi! Parabéns, hein? Fez tudo. Não fez nada. Isso é ser irônico. Então, a ironia geralmente é percebida quando a gente tem um contexto e percebe esse contexto. Porque senão o outro, coitado, nem percebe a ironia. Nem percebe. E a ironia, às vezes, traz o riso. A ironia é muito utilizada nos discursos dos humoristas. Se você, por exemplo, voltar mais um pouquinho ao passado, você vai lembrar do Cacete Planeta. Eu lembro uma vez que eu estava vendo um negócio. Por sinal, a minha avó estava no dia comigo vendo. E tinha um John Mirulio, né? Que era um personagem. E ele estava procurando um local para atacar. E aí, a torre de controle falou assim, precisa de ajuda. Ele, não, 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 eu já vi o alvo. Ele, pá, joga um míssil. Porque ele falou assim, eu vi o alvo, era uma cruzinha, né? Ele joga um míssil e acerta a cruz vermelha. Na época que teve um bombardeio e acertaram a cruz vermelha. Cara, apesar de ser um humor pesado, ali, caramba, eu me liguei na situação, ri e falei assim, caraca, irmão, que são sinistros mesmo. Minha avó ficou sem entender nada. Por quê? Porque minha avó não sabia o que tinha acontecido lá com a cruz vermelha. Então, ela pensou assim, que idiotice. Então, assim, você só percebe a ironia e entende, às vezes, uma piada se você tem um conhecimento sobre aquela outra situação, sobre o contexto. Senão, fica a ver navios e nem percebe a ideia da ironia. Agora, continuando aqui, ó. Figuras de palavras. Aqui é interessante e a gente já começa com a comparação que se confunde com a metáfora, tá? Vamos lá. Comparação. Essa figura consiste em considerar um conjunto de objetos para procurar suas semelhanças e diferenças. Uma comparação completa compreende quatro elementos. O termo real, o termo figurado, o conector, palavras como, expressões como, igual, que nem, assim como, o ponto de comparação. Assim, na frase, Heitor é forte como um touro? Heitor é o termo real. Touro é o termo figurado. Como é o conector? E forte é o ponto de comparação. Aí, veja a metáfora. É uma espécie de comparação abreviada em que o conector não aparece expresso. Aí, de vez em quando, tem umas bancas que só Jesus, só matando. Aí você passa a vida inteira aprendendo que metáfora não tem o conectivo explícito, e aí o cara vem, cria uma questão e coloca uma metáfora no conectivo explícito, que não é uma metáfora, caramba! É uma comparação. Mas eles fazem, de vez em quando, essas besteiras. Mas, pensando num mundo perfeito em que as bancas não erram, a metáfora e a comparação, elas se confundem, porque ambas, na verdade, vão trabalhar uma comparação, uma associação entre termos distintos. A diferença é que a metáfora é uma comparação implícita, ou seja, eu não vou colocar um conectivo explícito, é uma comparação mental. Já a comparação vai utilizar um conectivo explícito. Aqui, continuando, veja como seria a metáfora. Heitor é um touro. Com os mesmos elementos da comparação, a metáfora aproxima duas realidades. Trata-se da substituição de um termo normal por um outro pertencente a um campo semântico diferente, mas com semelhanças possíveis. A metáfora pode apresentar elementos implícitos, e algumas vezes pode assumir a forma de uma perífrase. A pérola das Antilhas, o Haiti. Esse finalzinho aqui é interessante para a gente salientar que, na verdade, figuras de linguagem podem ser confundidas porque são valores semânticos e eles são fronteiriços. E a metáfora é a mãe da figura de linguagem, das figuras de linguagem, e a metonima, por exemplo, é o pai das figuras de linguagem. Então, você vai olhar e vai falar assim, para mim é uma metáfora, mas uma outra pessoa vai falar assim, para mim é uma metonímia, para mim é uma perífrase. E aí, isso é loucura? Não, isso é possível, sim. Então, um avaliador, para fazer uma questão bem feita, ele tem que fazer uma questão irrefutável, ele tem que fazer uma questão que notoriamente apresenta aquele sentido daquela figura de linguagem. Então, aqui é só metáfora, claramente. Aqui é só hipérbole, claramente. Se ele tentar inventar moda, ele cria uma questão mal formulada. Então, assim, eu sempre espero um bom senso do avaliador. E aí, só para a gente confirmar mais um pouquinho ainda essa noção de metáfora e antítese, aliás, de metáfora e antítese, não, metáfora e comparação, então, aqui, ó, metáfora versus comparação. Eu coloco Jorge é um porco. E na outra eu coloco Jorge come como um porco. O que tem na comparação que não tem na metáfora? Ora, o conectivo. Nos dois casos, eu estou tentando comparar o Jorge ao porco. Mas, veja que a metáfora, além de ser uma comparação implícita, abre um leque de opções. Ela é mais rica. Pois, quando eu digo Jorge é um porco, existem diversos motivos para Jorge ser um porco. Ou ele é um cara que não gosta de tomar banho, ou ele é um cara que não tem modos à mesa, ou ele é uma pessoa escrota mesmo, sabe, assim, que é um 7-1, roubo os outros, ou, então, pior ainda, um estuprador, sei lá, o cara é um assassino. Então, assim, várias coisas para ele ser um porco e para a gente definir o porquê de ele ser um porco, a gente vai ter que ter um contexto maior. Por exemplo, Convite especial para você, meu amigo, minha amiga, que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa camanhada e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta, absoluta, que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$69,90. É isso mesmo, preço aí, imbatível, melhor custo-benefício do mercado, tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso. tchau, 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 tchau.